Vamos lá, uma famosa revelou que ama as filhas, mas não gosta tanto assim de ser mãe. Imagina o que essa moça não está sendo massacrada nas redes sociais, só porque ela resolveu falar o que ela sente. É a atriz Samara Filippo, ela mostrou duas fotos das duas, mostrou foto das duas filhas, fez um post grande, falando sobre ser mãe. E uma das coisas que ela disse foi o seguinte, eu amo as minhas filhas, mas não amo tanto ser mãe. É polêmico isso aí, né? É polêmico e parece que toda mulher é obrigada a ser mãe, parece que toda mulher precisa amar ser mãe, parece que toda mulher é obrigada a dar o peito. Hoje está uma... Chatice, né? Uma chatice, obrigações, as pessoas não são obrigadas. A pessoa gosta de ter filho, mas não gosta de ser mãe, porque as obrigações de mãe, hoje, a obrigação de mãe requer muita responsabilidade. Bastante, agora... Não é fácil. Essas mulheres estão imitando também a Luana Pio, porque a Luana Pio também é assim, né? Que fala as coisas na sinceridade, né? Mas o fato dela dizer que ela não gosta de ser mãe não quer dizer que ela não ama os filhos, ela deixou isso bem claro, né? Ela falou, eu amo minhas filhas, mas não amo tanto ser mãe. É. Ela foi sincera, ela falou o que ela está sentindo e ninguém tem nada a ver com isso, né? Isso, isso não quer dizer que ela trata mal os filhos, pelo contrário. Nunca, de jeito nenhum. Tem um monte de gente aí que trata mal os filhos e depois posta foto na internet. Ai, eu amo... Fala que é tudo lindo, né? Ai, eu amo ser mãe, dar o peito, essa coisa toda, que não sei o que, papapá, e... Olha, na realidade, na realidade, muitas mulheres sabem que não é fácil você cuidar, você educar, você criar uma criança, criar um filho. Não é fácil, não é fácil. Mas a partir do instante que você põe no mundo, eu tenho que criar, né? Nossa! Mas quem falou o contrário? Não, não, eu estou falando. Pô, não, aí tem que... É dedicação exclusiva, meu. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Não, não, eu 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 Obrigado.